Eu vim falar sobre o PTU, o projeto de educação, que vocês já tenham acompanhado, que é o trabalho que a gente faz ali na Praça da Liberdade Nova Iguaçu. Esse mês a gente, esse mês não, em maio, a gente veio em maio com desejo de voltar a intensificar esse trabalho, que a gente fazia uma vez por mês, depois duas vezes, depois toda semana, e como sabemos, o nosso país está em crise. E a crise não instigou até nós, porque nós não temos ninguém que nos patrocina nesse trabalho, e nós contamos com nossos amigos, irmãos em Cristo, que nos dão um quilo de alimento, alguma coisa, para fazer esse trabalho. E a última vez que a gente fez duas vezes por mês foi em agosto, e de agosto para trás a gente ficou fazendo uma vez por mês, mas não deixamos de fazer o trabalho. Mas nesse mês de maio, a gente colocou no nosso coração, nós vamos fazer duas vezes. E começamos a falar com os nossos irmãos, em Cristo, orando, porque nada sem oração funciona. E para a outra glória do Senhor em maio, nós conseguimos fazer três vezes. E através desses três trabalhos, cinco, a uma vez em primeiro, a segunda, você pode aplaudir? O Senhor, essa vitória? Glória a Deus! E muito, eu me alegro, teve um desses trabalhos que nós fizemos, que quando a gente terminou o culto ali, um rapaz falou assim, olha, está vendo aquele rapaz ali? Ele estava muito drogado, ele estava muito descontrolado. Mas quando vocês chegaram até aqui, alguma coisa chegou junto com vocês, que ele ficou calminho. E nós dissemos, foi a presença de Deus. Foi a presença de nós, mas nós não somos nada. Mas se Deus estiver conosco, o ambiente tem que mudar. Nada pode ficar da mesma forma. E nós estamos iniciando o julho com o mesmo propósito. A gente quer intensificar esse trabalho. Então, pedimos a sua ajuda. Já tem um caderno aí passando na igreja. Eu peço que você coloque seu nome, seu telefone, o zap, porque antes não dá para você trazer aqui. Acontece que o contraterra, a gente combina busca na sua casa. Nós estamos precisando de gás. O nosso gás acabou no culto do evangelismo. Então, você que puder ajudar de alguma forma, nos procure. Os alimentos que estamos precisando, está lá naquele caderninho. Se não chegou ainda até você, me procura no final do culto que eu te mostro a nossa lista. E, agasalho, gente, nós estamos aqui com frio, mas todo mundo bonitinho, aqui com seus cazaquinhos. Mas, lá na rua, gente, só quem passou sabe o que é esse tempo, essa chuva, debaixo daquelas marquises. Então, se você tiver um edredor, um casaco, touca, meia, o que você puder doar para esse trabalho, me procure e vamos todos juntos fazer esse trabalho. Colaborando, orando, indo, enfim, contamos com você. Amém? Eu agradeço aí a sua vida. Amém! Obrigada! Obrigada.